Olá, sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 7 sobre fluxo gênico. Quando alguns indivíduos migram de uma população para outra, eles carregam toda a composição genética ou parcialmente a composição genética, pelo menos representativa, da sua população original. Quando esses indivíduos têm sucesso na sua reprodução na população em que eles emigraram, disse que houve transferência de genes ou o fluxo gênico. Então o resultado do fluxo gênico, se não houver seleção natural, se a população for suficientemente grande e se os locos, claro, também forem seletivamente neutros, o resultado então do fluxo gênico será a homogeneização das populações. De tal modo que em apenas uma geração será encontrado um equilíbrio entre as frequências gênicas das duas populações envolvidas nesse fluxo gênico. No entanto, se houver seleção natural, a população também for suficientemente grande, o resultado, quem manterá as frequências gênicas e genotípicas da população, então vai ser uma força entre os, um equilíbrio entre as forças de seleção natural e fluxo gênico. A força evolutiva preponderante será aquela mais atuante naquele momento. Se o loco é seletivamente vantajoso ou desvantajoso, claro que a seleção natural será o processo evolutivo preponderante na manutenção das frequências gênicas nessa população. Aqui existe então, está mostrando uma tabela que mostra como que o fluxo gênico pode homogeneizar as frequências gênicas entre populações. Então vejam vocês que a frequência dos alelos A1 e A2 na população 1 e 2 são muito distintos, né, antes do evento de fluxo gênico. Então a frequência do alelo A1 na população 1 é de 80%, enquanto a frequência do alelo A2 na população 1 é de 20%. Já a frequência do alelo A1 na população 2 é de 50%, assim como a frequência do alelo A2 na população 2. Então imagine, vamos supor que existe fluxo gênico, né, a primeira geração de fluxo gênico, de tal modo que 30% dos indivíduos que vão compor a população 2 são originários, né, ou seja, foram, são imigrantes da população 1. Então o fluxo gênico, nesse caso aqui, é unidirecional da população 1 para a população 2. O que vai acontecer com a população 1 em relação às suas frequências gênicas é que não será alterada as frequências gênicas na população 1. Isso, né, se a migração for representativa, né, ou seja, os indivíduos que imigraram carregaram representativamente as mesmas frequências gênicas da população 1 para a população 2. Claro, né, com essa com essa migração de indivíduos da população 1 para 2, haverá uma queda no número de indivíduos na população 1. Mas, no entanto, as frequências gênicas da população 1 serão as mesmas. Já na população 2, então, de tal modo, eu falei que o fluxo gênico era que 30% dos indivíduos, né, agora que compõem a população 1, vieram da, que compõem agora a população 2, vieram da população 1. Então, assim, a frequência gênica na população 2 seria igual a 50%, que era isso para o alelo a 1, né, que era a frequência gênica já da população 2, vezes 70%, porque os outros 30% dos indivíduos vieram da população 1. 30% dos indivíduos, então, tem uma frequência gênica para o alelo a 1 de 0,8 ou de 80%. Então, a frequência gênica para o alelo a 1 na população 2, depois de uma, em uma única geração de migração de indivíduos da população 1 para a população 2, será de 0,59%. Para o alelo a 2, né, estima-se do mesmo modo, com o mesmo raciocínio, a frequência do alelo a 2 na população 2 também é de 50%, contudo, agora, né, que houve migração de indivíduos da população 1 para 2, essa frequência gênica é representativa de 70% dos indivíduos da população total 2, enquanto os outros 30% são indivíduos que carregavam a frequência gênica da população 1, que era igual a 0,2. Desse modo, então, a frequência do alelo a 2 na população 2 será igual, então, a 0,41 ou 41%. Então, vejam vocês, né, que a diferença era muito grande inicialmente, antes do fluxo gênico, entre as frequências gênicas, né, para os alelos a 1 e a 2, entre a população 1 e a população 2, e agora, né, com uma única geração de fluxo gênico unidirecional, já as frequências já estão bem mais aproximadas, né, enquanto na população está de 80%, na população 2, a frequência do alelo a 1 é de quase 60%, e para o alelo a 2, enquanto na população 1 a frequência é de 20%, na população 2 agora ela está em 41%. As estimativas de fluxo gênico, estimar, né, os números de indivíduos que estão se reproduzindo numa população recipiente, porque não basta, né, ter fluxo gênico, esses indivíduos na população recipiente têm que ter também sucesso reprodutivo para que haja uma efetiva transferência de gene, é muito difícil de ser medido o fluxo gênico nas populações naturais. Às vezes você consegue até marcar e recapturar indivíduos numa população, você encontra ele na outra, mas você não sabe se ele contribuiu geneticamente com essa população que ele migrou, se houve a transferência de gene. Então, geralmente, as estimativas de fluxo gênico são feitas de forma indireta. E um dos aspectos importantes para se estimar fluxo gênico também é calcular o tamanho efetivo da população. O tamanho efetivo da população difere do tamanho da população no quesito de que ele conta somente os indivíduos que estão se reproduzindo dentro daquela população, ou seja, que estão contribuindo para a próxima geração. Então, às vezes, a população é muito grande, mas efetivamente os indivíduos que estão se reproduzindo naquela população e que, por conseguinte, contribuirão para a próxima geração, é um número muito menor do que o número total de indivíduos da população. Então, esse é o tamanho efetivo populacional. Então, é o número de indivíduos potencialmente cruzantes dentro de uma população. Se alguns indivíduos não se reproduzem, então a população será menor do ponto de vista genético. E sempre, na maioria dos casos das populações, ela é sempre menor do ponto de vista genético do que o total do número de indivíduos. Aqui, então, eu tenho um exemplo em que você pode usar uma equação para se estimar o tamanho efetivo populacional. Nesse caso aqui, essa equação aqui, ela é utilizada quando existe um desbalanço muito grande entre o número de machos e fêmeas na população. Então, a população está estruturada dessa maneira, de modo que existe um número diferente de machos e fêmeas na população. É possível, então, com a proporção sexual desbalanceada, usar essa equação para calcular o tamanho efetivo populacional, cuja sigla é NE. Nessa equação, então, NE é igual a 4 vezes o número de machos, vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Então, aqui tem uma situação hipotética, né, para se demonstrar como se calcula o tamanho efetivo populacional. Em 100 tribos de camundongo, cada uma tem um macho, né, existe um harem de um macho com quatro fêmeas. Então, um macho, ele reproduz, ele se acasala com quatro fêmeas. Qual seria, então, o tamanho efetivo populacional nessas 100 tribos de camundongo? Aplicando, né, como existe um desbalanço na proporção sexual, então, um macho, se acasala, tem um harem de quatro fêmeas, é possível usar essa equação para se estimar o NE. Então, o NE é igual a 4 vezes o número de machos, que é igual a 1, vezes o número de fêmeas, que é igual a 4, dividido pelo número de machos, que é 1, mais o número de fêmeas, que é 4. Isso dá um total, então, de 3,2, como são 100 tribos de camundongos, faço 3,2 vezes 100 tribos. Nós temos, então, uma estimativa, nesse exemplo aqui, de NE, ou seja, de tamanho efetivo populacional, igual a 320 indivíduos. Enquanto que o número total de indivíduos, nesse exemplo, seria igual a 500 indivíduos, né, 5 indivíduos, um macho, né, fazendo o harem com quatro fêmeas, vezes 100 tribos, 500 indivíduos. Então, percebam vocês, né, que o tamanho efetivo populacional, o NE, é sempre menor do que o tamanho, do que o número de indivíduos total de uma população, porque ele conta somente os indivíduos que estão se reproduzindo, que vão contribuir para a próxima geração. A taxa de fluxo gênico, a medida da taxa de fluxo gênico é dada pela letra M, então, M quer dizer, significa migração, significa estimativa da taxa de fluxo gênico, significa, então, o número de indivíduos migrantes que se reproduzem na repopulação recipiente em uma dada geração. Como eu falei para vocês, migrar, simplesmente, não configura transferência de gene. Os indivíduos migrantes têm que se reproduzir e transferir, então, a sua representação gênica da sua população original na população recipiente. Se a taxa de fluxo gênico é muito alta, ou seja, em torno de 0,5, ou seja, 50%, a população pode ser considerada pamítica, ou seja, uma população com cruzamentos totalmente aleatórios. E o tamanho total dessa população seria a soma das duas populações. Então, vejam vocês, por causa disso, a taxa de fluxo gênico, então, vai influenciar diretamente o tamanho efetivo populacional. Porque se a taxa de fluxo gênico é muito alta, superior a 0,5, não existem duas populações, trata-se de uma única população. Então, essas medidas da frequência alélica interpopulacional, ou seja, a medida da diferenciação genética entre populações, geralmente ela vai refletir no fluxo gênico, no tamanho efetivo populacional e também na capacidade de dispersão dos organismos. De tal modo que a diferenciação genética é inversamente proporcional ao fluxo gênico. Quanto maior o fluxo gênico entre duas populações, menor vai ser a diferenciação genética entre elas. Mostrei no slide anterior um dos resultados do fluxo gênico, que é a homogeneização das populações. Então, quanto maior a taxa de fluxo gênico, mais parecida essas populações serão. E também, quanto maior a capacidade de dispersão de um indivíduo, geralmente, ele pode aumentar, não proporcionalmente, mas ele também pode aumentar a taxa de fluxo gênico entre as populações. Quanto maior a sua capacidade, pode refletir também numa taxa um pouco mais alta de fluxo gênico. Então, geralmente, essas estimativas de diferenciação genética interpopulacional nos oferecem um modelo para se estimar a taxa de fluxo gênico entre populações. O FST, então, que seria a diferenciação das subpopulações em relação ao total, quando existe um modelo chamado modelo de ilha, ou então, ou seja, que o fluxo, ele é aleatório entre populações pequenas, ou então, se existe equilíbrio regional, ou seja, uma relação entre a diferenciação genética e a distância geográfica, podemos utilizar essa equação aqui do FST, ou seja, uma medida da diferenciação genética, para se estimar as taxas de fluxo gênico nas populações. No entanto, o que nós vamos conseguir obter é um produto, como eu falei para vocês, é muito difícil estimar somente o fluxo gênico. Nessa equação aqui, o que vamos conseguir estimar é um produto do tamanho efetivo populacional com o número de imigrantes. Então, o FST, essa fórmula, equação que só pode ser usada em modelo de fluxo gênico de ilha, ou quando existe equilíbrio regional, é igual a 1 sobre 4 vezes Nm mais 1. Bom, existe, então, uma certa relação entre a diferenciação genética e a capacidade de dispersão dos organismos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Em espécies, né, desse inseto aqui conhecido como Waterstrider, que não tem asas, por exemplo, ou seja, a capacidade de dispersão dele é muito mais limitada do que espécies correlacionadas que são aladas. Então, as espécies ápteras, sem asas, apresentam uma diferenciação genética entre as suas populações muito mais alta quando comparamos com aquelas espécies que são aladas. As espécies aladas, então, conseguem dispersar e têm uma probabilidade maior de obter sucesso reprodutivo quando elas chegam numa população. Então, aí acaba diminuindo a diferenciação genética entre essas populações. Esse exemplo dessa borboleta migratória, danos pléxicos, também é um outro caso que exemplifica essa relação entre o FST, ou seja, a diferenciação genética interpopulacional, e a capacidade de dispersão. As borboletas que são migratórias, elas também apresentam uma diferenciação genética menor, aquelas que migram e têm maior probabilidade de se reproduzir em outras populações, apresentam, então, uma diferenciação genética melhor entre suas populações do que as populações dessa borboleta aqui, por exemplo, que não são migratórias. Se elas não são migratórias, a probabilidade de ocorrência de fluxo gênico entre as populações, então, ela é muito menor. Logo, a taxa de diferenciação genética entre essas populações não migratórias é muito mais alta, a diferença entre essas populações é muito mais alta do que no exemplo das populações de danos pléxicos que são migratórias. Geralmente, a taxa de fluxo gênico é, claro, que a dispersão, a capacidade de dispersão de determinados organismos acaba facilitando o fluxo gênico, mas ela não é proporcional. Ah, quanto maior a capacidade do indivíduo de se dispersar, maiores serão as taxas de fluxo gênico. Não, na natureza, geralmente, as taxas de fluxo gênico, mesmo em populações que têm alta capacidade de dispersão, elas são muito baixas. Por quê? Porque mesmo que o indivíduo dispersa por longas distâncias, a transferência de genes entre populações acaba sendo mais restrita do que a sua capacidade potencial de dispersão. Porque existem alguns problemas que esses indivíduos vão encontrar na área nova, como, por exemplo, de territorialidade, propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, deles se adaptarem a esse ambiente, de competir com os indivíduos que estavam naquela população. Então, não necessariamente uma capacidade de dispersão configurará proporcionalmente numa taxa de fluxo gênico. Porque os indivíduos que estão migrando enfrentarão problemas ao tentar se reproduzir na população recipiente. Então, todos esses problemas acabam reduzindo a probabilidade de acasalamento. Se não tem transferência de gene, não é fluxo gênico. Aqui tem um exemplo sobre um organismo que são as cigarras na América do Norte, que tem uma alta capacidade de dispersão ecológica. Ou seja, elas conseguem migrar longas distâncias do sul dos Estados Unidos para até o norte dos Estados Unidos, mas elas são incapazes de se reproduzir no inverno. Então, o inverno é tão frio que todos os indivíduos que foram do sul para o norte acabam morrendo e não se reproduzem na população recipiente. E os indivíduos só conseguem se reproduzir no inverno nas áreas mais ao sul da distribuição dessa cigarra. Então, nesse caso, houve uma alta dispersão ecológica, os indivíduos conseguiram migrar por longas distâncias, porém, uma baixa dispersão genética. Eles não conseguiram se reproduzir fora da sua área, da sua população original, que seria no sul dos Estados Unidos. Mesmo entre espécies de aves, ou seja, são organismos alados, a capacidade de dispersão seria bastante efetiva. Eles conseguem percorrer longas distâncias, mas nem assim assegura uma alta taxa de fluxo gênico. Geralmente, as taxas de fluxo gênico nas populações naturais são baixas mesmo em face de uma capacidade de dispersão mais alta. Como, por exemplo, as aves migratórias, como as cambachirras e os tentilhões, que estão sendo exemplificados aqui nessa figura. Então, eles são capazes de migrar por longas distâncias, mas no momento da sua reprodução, geralmente, eles voltam para a sua população original. É aquele caso da cigarra. Houve grande dispersão ecológica, mas baixa dispersão genética, porque na reprodução eles retornam ao seu local de nascimento, à sua população original. Em plantas também, cuja, os gametas podem ser dispersados por longas distâncias, por exemplo, pelo vento ou pelos agentes polinizadores, como insetos, os indivíduos, que seriam de plantas, que seriam as sementes, também têm capacidade de dispersão muito longa, por exemplo, de pássaros que se alimentam dessas sementes. Se alimentam num ponto e vão acabar levando essa semente para um ponto bem mais distante da sua área original. Claro que essas situações podem contribuir para o fluxo gênico, mas o sucesso desse fluxo acaba também sendo restrito, apesar, mesmo em plantas, que têm a capacidade de dispersão tanto de gameta quanto de indivíduos, porque muitas vezes, apesar dessa longa capacidade de dispersão, não reflete proporcionalmente o fluxo gênico nas populações naturais. Então, um experimento com planta foi feito de uma planta dominante, com alelo dominante, e foi plantada outras plantas recessivas a distâncias marcadas desse marcador dominante. Depois de algumas gerações, eles contaram o número de heterozigotos, ou seja, da planta recessiva, que cruzou com essa planta dominante em que elas foram plantadas em distâncias conhecidas. Então, percebeu-se que a taxa de heterozigotos caía abruptamente para 1% em distâncias relativamente tão pequenas como 15 metros e 20 metros. Então, não necessariamente uma alta capacidade de dispersão resultará também numa alta taxa de fluxo gênico. Ela aumenta a probabilidade do fluxo ocorrer, mas o fluxo gênico acaba sendo bastante restrito nas populações naturais. Bom, nós podemos considerar, então, diferentes modelos de fluxo gênico baseado na estrutura das populações. Esses modelos sempre consideram que o fluxo é constante em cada geração, não necessariamente isso ocorra nas populações naturais, mas é o que esses modelos de fluxo gênico consideram. Então, podemos destacar o modelo continente-ilha. O que seria o fluxo unidirecional de uma população grande de tamanho continental para uma população menor, uma população pequena e isolada? Então, o fluxo continente-ilha não necessariamente significa o fluxo gênico entre populações do continente para populações de uma ilha. Pode também significar isso. Mas, no geral, é o fluxo entre uma população maior nessa direção da população grande para uma população pequena e isolada, ilhada, não necessariamente que seja uma ilha. Outro modelo de fluxo gênico, então, seria o fluxo gênico de ilha, modelo de fluxo gênico de ilha, em que o fluxo ocorre entre grupos de populações que são pequenas, pequenas e isoladas. Um terceiro modelo, também chamado de modelo de alpôndoras, também conhecido como stepstone, a migração ocorre somente entre populações vizinhas. Então, essas populações aqui estão mais perto do que essas populações. O fluxo aqui é aleatório entre essas populações vizinhas e também ocorre entre essas outras populações vizinhas. Já o modelo de isolamento pela distância, ocorre fluxo entre vizinhos de populações de uma distribuição mais contínua. Então, o fluxo, ele é intenso, ele é mais intenso entre vizinhos. Mas, esse vizinho também tem fluxo com seu vizinho ao lado, que tem fluxo com outro vizinho, e assim sucessivamente, de modo que as frequências gênicas nesse ponto, nesse extremo da distribuição da população, seria muito semelhante à do extremo oposto da população. Porque é restrito pela distância, mas o fluxo ocorre aqui, entre esses, depois entre essas as populações intermediárias, essa um pouco mais para frente, entre essas daqui. Acaba, então, como essa população tem uma distribuição relativamente contínua dentro de uma área, acaba que o fluxo gênico seria, as frequências gênicas seriam bastante similares entre os dois extremos de distribuição de uma população com distribuição contínua. Essa foi a aula de evolução sobre fluxo gênico. A próxima aula, então, a aula 8, será sobre mutação. Bom estudo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto